Olá, eu sou André Valadão, estou aqui em Istambul para fazer meu transplante capilar. Já pesquisei bastante, não tem lugar melhor no mundo, se não aqui com o Hair of Istambul. Vai dar um resultado legal. E aqui você tem o WhatsApp em português. Pronto para a cirurgia, vamos lá. Vamos lá. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Help me, Fati. Então, eu conheci o Hair of Istambul pesquisando mesmo na internet sobre transplante capilar. E, sem dúvida, a autoridade que tem aqui em Istambul sobre isso é a maior do mundo. Então, eu não tive dificuldade em achar logo as redes sociais do Hair of Istambul. E eu comecei a pesquisar, né? Comecei a ver os resultados, ver as fotos, os vídeos e pesquisar na internet comentários a respeito do Hair of Istambul. Então, foi muito fácil essa questão. E aí, em 2020, eu entrei em contato. Ia ser meu presente de aniversário. Eu entrei em contato, acho que era em março de 2020. E logo depois veio a pandemia. E aí, com a pandemia, eu não consegui. Não tive como vir, né? A gente teve que esperar mais um tempo. Mas, graças a Deus, um ano depois, a gente conseguiu estar aqui no Hair of Istambul. Uma coisa que me marcou muito foi o atendimento aqui da Hair of Istambul, né? Eu vi o WhatsApp no Instagram, entrei em contato. Na hora, eu fui respondido pelo André. E em março de 2020, eu recebi o atendimento do André. E aí, veio a pandemia. Tive que esperar passar esse tempo. Mas, graças a Deus, 2021, consegui chegar aí e poder fazer o transplante. Mas, sempre muito bem atendido, mandando fotos, respondendo. Às vezes, a gente, com a língua portuguesa, pode pensar que... Nossa, como é que eu vou para a Turquia, né? Como é que eu vou ser atendido? Então, eles têm um atendimento com a língua portuguesa. Te recebem no aeroporto. Já te levam com o carro particular da clínica. Te colocam num hotel excelente. Isso tudo já pelo Hair of Istambul, que você fecha com eles o pacote. E a clínica, né? A gente ficou impressionado com a excelência da clínica, né? A qualidade do hospital, né? A sala de cirurgia, a clínica em si, tudo muito bem estruturado. Então, a gente, ainda mais, às vezes, o homem, né? Muito desconfiado e tudo. E é muito claro ver a autoridade que eles têm. E não foi difícil. Mais de mil clínicas de transplante capilar aqui em Istambul, né? Muita clínica mesmo para todo lado. Não tem como comparar o Hair of Istambul com as outras clínicas aqui de Istambul mesmo. É sensacional. Não tem como comparar o tratamento! Vamos lá! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma